Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos. Segundo o boletim de ocorrência, é a segunda vez que ele é detido pelo mesmo motivo. Olha só, em menos de uma semana. Qual foi o motivo, Saulo? Ir até a casa da família e pedir dinheiro à mãe dele, de 69 anos, para comprar bebida alcoólica. Mas a idosa negou atender o pedido do filho e o homem ainda usou esse facão aí que você vê na imagem como arma, dizendo que iria acabar com a vida da vítima. O cabo da PM, Gustavo Francisco, gravou um vídeo. Positivo, o indivíduo engriagado chegou em casa, acabou discutindo com toda a família, que é segundo ele, a casa dele, e ele reside com a mãe. Veio ameaçar a mãe aí com o facão, falando que iria matá-la, agredir ela, e quebrou alguns materiais dentro de casa. A segunda condição desse indivíduo nessa semana, a outra foi anteontro. Da mesma maneira, ele fazendo uso de duas facas, ameaçou a família inteira. Segundo ela, já está cansada com essa... está cansada das ações do indivíduo já. Diz que a bebida está acabando com ele e que ela quer representar. Diz que a bebida está acabando com ela.